Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa décima primeira aula do Projeto Rodando Brasil Online. Já estamos aí na véspera da nossa última aula, mas muito felizes por toda a trajetória que já vivemos até aqui e queremos agradecer a todos vocês que estamos acompanhando desde o comecinho desse projeto, em parceria com a Vertex. Eu sou a Verônica, fundadora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrosis, que também é parceiro aí na execução desse projeto. Já estamos na nossa penúltima videoaula, realmente quando a gente olha para trás já dá muita saudade de estar aqui com vocês toda segunda-feira à noite e com meu querido amigo Ivanirso, que nos trouxe tantos conhecimentos, tantos aprendizados e com todos vocês por toda a interação e carinho. Então, realmente aí foi uma alegria muito grande, ainda temos mais uma aula e com certeza todo esse conteúdo vai ficar aí para toda a história e vai ajudar muita gente ainda, quantas também já ajudou. Então, para conversar com a gente hoje, vou chamar o Ivanirso, meu amigo, fisioterapeuta do Centro de Referência de Fibrosis Fibrosis Cística lá de Minas Gerais, professor da PUC Minas de Betim, membro também do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrosis Cística e da Sobrafir. Boa noite, Ivanirso. Boa noite, Verônica, boa noite, pessoal, mais uma vez. Estamos aqui na nossa segunda-feira. Agradeço a todos os presentes e espero que essa aula de hoje, vocês estejam bastante animados e tenham bastante perguntas a respeito do tema, né, Verônica? Sim, aproveitando o gancho, mandem suas perguntas pelo chat ou pelo sistema, importante também vocês mandarem as perguntas ali pelo sistema, que tem o balãozinho de perguntas ali embaixo, no aplicativo de vocês, porque na próxima aula a gente só vai fazer pergunta e resposta, então essa é a nossa última aula, aula mesmo, né, Vanirso? Nossa última aula com conteúdo, e sobre o que a gente vai falar hoje? Na verdade não vai ser nossa última aula de conteúdo, né, Verônica? Nós vamos ter uma aula hoje de conteúdo específico e na próxima semana a gente vai ter abordando vários conteúdos na forma de dúvida, então eu espero que o pessoal também fique animado, porque muitas dúvidas que as pessoas tiveram, a gente não conseguiu responder aqueles nossos encontros pontuais, a gente pretende, de certa forma, responder todas as questões e mais outras que vão surgir com certeza na próxima aula, né? Com certeza. Quis dizer que é a nossa última aula com aula sua preparada, semana que vem a gente vai explorar os seus conhecimentos até responder todas as perguntas que ficaram aí também sem resposta e abrir o tempo da aula inteirinha para pergunta e resposta, né? Exato. E Evanirson? Eu gostaria de ver as carinhas de todo mundo fazendo perguntas, mas infelizmente não vai ter possível, mas tudo bem. Pois é, ver aquele sorriso da galera chegando, né, conversando com a gente. Já estamos meio nostálgicos, né, Verônica? Oi, tá ouvindo? Pronto, tá aí. Agora sim, porque travou tudo eu não ouvi você falando que depois que eu falei. Falei que tá todo mundo com muita saudade de muita gente morrendo de vontade de se encontrar, de participar de um evento, de confraternizar. Exato. E realmente tá todo mundo chegando aí num limite de emoções e saudades extremos já, né? Exato. E a gente tá tendo tantos momentos bons aqui nas nossas segundas-feiras que isso tem ajudado em muita gente passar por esse período de uma forma mais tranquila. Eu sei que tá sendo difícil pra todo mundo, mas eu acho que isso tem ajudado muito. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse momento. Com certeza. E eu tenho certeza que tá ajudando muita gente, me ajudou muito, já ajudou muita gente que relatou pra nós que se beneficiou do que aprendeu aqui. Então, eu acho que pelo menos no que tange aí a toda essa troca de carinho que a gente tem na segunda-feira e de compartilhamento de informação pras pessoas enfrentarem de uma maneira menos complicada aí esse momento que a gente tá vivendo, certamente vai ficar na lembrança aí de todo mundo por um bom tempo. E uma coisa também, Evanir, que tá muito legal é que essa aula de nebulização você dividiu em três aulas, né? Muito importante, porque é muito conteúdo, muita coisa bacana. E como não foi uma aula só, a gente já teve duas, hoje a gente tá na terceira de nebulização, queria que você fizesse uma pontuação, lembrar um pouquinho do que a gente falou nessas duas primeiras e quais são aqueles pontos que a gente não pode esquecer de jeito nenhum sobre nebulização, sobre os inaladores, enfim. Relembra a gente um pouquinho aí do que já passou e que a gente não pode esquecer. Pois é, Verônica, você falou bem. Foram três aulas, né? Hoje a gente tá com vários outros conteúdos relacionados ao mesmo assunto pra ser abordado. A aula passada foi muito pesada, foi intensa, mas não tinha como ser diferente porque são efeitos importantes que a gente tenta no máximo possível passar pra pessoa que mais importa que é o paciente. Eu sei que muitos colegas, muitos profissionais de saúde também têm dificuldade. Então eu tentei, de certa forma, deixar ela um pouco menos pesada pra que o paciente pudesse entender. A aula de hoje, nós vamos falar de como que o paciente, no dia a dia, pode perceber se o nebulizador dele tá funcionando adequadamente ou não e o que ele pode fazer pra, de certa forma, direcionar ou a troca do equipamento ou mesmo levar pra sistema. Então você me perguntou bem, quais são os pontos importantes que a gente viu até então em relação à inalação que a gente tem que, de certa forma, levar e não esquecer. Primeira coisa importante, a gente sabe que sempre que possível que o paciente for fazer uma inalação, dá preferência pro bocal ao invés da máscara. O bocal a gente garante que uma quantidade maior de medicamentos vai pra dentro. O moço é um ponto importante. Lembrar de sempre de ler o manual do nebulizador e ver as especificações. Um detalhe importante, quando que ele tem que trocar o filtro, quando que ele tem que trocar o copo de nebulização. Então isso vai estar presente lá no manual e todos os pacientes têm que estar atentos a isso. Outra coisa importante é respeitar as especificações técnicas do nebulizador. Então às vezes o fabricante fala que a gente só pode fazer tal e tal coisa com aquele sistema, que ele pode deixar ligado somente em 20 minutos, que ele não pode levar a ter tudo. Então essas especificações técnicas é muito importante seguir, porque senão pode danificar o produto. Outra coisa muito importante é não deixar de fazer a nebulização e utilizar as medicações, porque senão a gente não vai ter os benefícios em relação ao tratamento e fazer a limpeza e a desinfecção de forma adequada também do aparelho. Porque senão ele pode estar, em vez de se tratar, pode estar se distratando, literalmente, por não tomar o cuidado em relação a enfiar o controle de infecção. e outra coisa importante, sempre que houver dúvida, não tiver dificuldade em relação ao dispositivo, não deixe de procurar a sua equipe de acompanhamento no centro de referência, porque eles vão direcionar, de certa forma, a melhor intervenção a ser feita em relação ao nebulizador e em relação a todo o tratamento. Hoje a gente vai ter mais dicas importantes, mas eu não posso dar essas dicas agora, eu vou ter que dar no final da aula. É, senão vai dar spoiler aí no final da aula. Exato. Verônica, nessas aulas todas até agora, o que mais te marcou, o que mais te levou a pensar nessa nossa jornada? Bom, primeiro, esses pontos que você falou são super importantes, então acho que foi um bom resumão do que a gente já viveu e para mim o que mais marcou é que fisioterapia não pode andar sozinha, por exemplo, sem a nebulização, a nebulização não pode andar sem a fisioterapia, a fisioterapia e a nebulização não podem andar sem a atividade física, então o que mais me marcou é a importância desse trio, dessa tríade aí de etapas de tratamento composta pela nebulização adequada conforme a prescrição, pela fisioterapia adequada também, bem feita diariamente e pela prática da atividade física que vai contribuir muito aí pelo ganho de capacidade respiratória e tudo mais, então para mim o que mais marcou é que esse triuzinho tem que andar junto e é isso mesmo? Pois é, Verona, você fez uma boa síntese de toda a nossa jornada aqui, na verdade, quando a gente foi construir a proposta do Rodando Brasil, a gente construiu essa proposta baseada em um novo modelo assistencial da fisioterapia na fibroscística, é um modelo que já vem discutindo dentro das instituições internacionais de fisioterapia na fibroscística há um bom tempo que engloba tudo isso, não adianta a gente hoje pensar na fisioterapia respiratória como única coisa de reemoção das secreções somente, não, é um modelo bem mais completo que olha desde a questão da inalação, da questão postural, dos exercícios da desobstrução brônquica, então você foi uma boa aluna, você fez uma síntese perfeita do que a gente discutiu e se baseado nesse novo modelo, Verônica, parabéns. Muito obrigada, eu confesso que apesar de estar aqui participando do projeto, estar aqui também nos bastidores, fui, fui, tentei ser uma aluna dedicada, sempre faço minhas anotações aqui, não vou mentir, estou sempre com o meu bloquinho de notas aqui anotando muita coisa, mudei prática de atividade física, mudei forma de fazer minha fisioterapia, estou desesperada porque o meu inalador está precisando de uma pecinha que está faltando, eu estou achando que a medicação não está chegando, então eu realmente aprendi muito aí e para mim, falando como paciente, ajudou demais porque eu realmente estou sem o atendimento presencial da minha fisioterapeuta e acredito que isso deva ser um grande problema aí de muita gente, ela está na linha de frente, de atendimento, do Covid no hospital aqui em Curitiba, então ter você aí nessas 12 semanas foi um alento aí e que me manteve firme e forte nesse período, então muito obrigado Ivanirso. Eu que agradeço as palavras, Verona. Por ter cuidado da gente aí nesse tempo todo. Bom, vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo de hoje, para a nossa terceira etapa de nebulizadores. Vamos, vamos lá então, vamos começar a aula aqui agora então, espero que a aula hoje não seja tão, assim, a gente consiga fazer em tempo menor para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Então vamos começar lá. Então, boa noite pessoal, dando início a nossa aula de hoje, nós vamos falar como um paciente no seu dia a dia ele pode avaliar o sonorizador para ver se ele está funcionando de forma adequada e como se processa essa etapa de avaliação. Então, quando a gente pensa no nebulizador, a gente pensa que ele foi feito para realizar o tratamento inalatório. Então, principalmente relacionado à doença pulmonar na fibrodisíde. Então, os medicamentos mais utilizados são a alfa-dormase, que é o mucolítico, que vai ajudar a quebrar o muc e ele sair com mais facilidade. Os antibióticos inalatórios, que a gente tem aqui a tobramicina inalatória, a colimicina inalatória, a gente tem outros como o astrionan e outros tipos também de antibióticos que estão sendo desenvolvidos de forma inalatória. E a gente tem os mucolíticos, que são, desculpa, os mucuativos, que é aqui o mais conhecido é a solução salinpertônica. Então, o uso do sistema respiratório para a utilização dessas medicamentos é porque ele é o órgão alvo. É para onde a medicação tem que agir e diminuir o efeito sistema, como a gente já falou na última aula. Então, esse nebulizador que a gente tem em diferentes mecanismos, ele vai formar um aerosol. Esse aerosol tem que ter diferentes tamanhos e esses tamanhos vão depositar em diferentes formos, nas diferentes extensões da árvore bronca. Então, a gente vai ter que ter nebulizador produzindo uma partícula um pouco maior para ficar nas redes aéreas periódicas, mas tem que também ter partículas menores que chegam até a periferia. E quanto maior for o número de partículas menores, mais a gente garante que aqui a gente tem o inalador, o medicamento chegando nas vias aéreas periféricas. E aí nós falamos também na última aula, a gente está recapitulando aqui, que o nebulizador bom funcionando de forma adequada, eu sei que 15% somente do medicamento que é colocado aqui para inalar vai chegar até os pulmões. E se ele está funcionando de forma adequada, isso é suficiente para tratar os pacientes da forma adequada e que o tratamento seja benéfico para o paciente. Mas, qualquer alteração nesse nebulizador, se ele não estiver funcionando de forma adequada, ele pode comprometer esses 15%, e isso vai prejudicar o tratamento. Nós ainda não temos uma literatura dada tão robusta falando como que o nebulizador inadequado pode prejudicar o paciente, mas a gente sabe que muitos desses pacientes que não têm a medicação de forma adequada, que eles podem de certa forma evoluir com uma bactéria resistente, evoluir com sintomas respiratórios mais frequentes e principalmente com a redução da função pulmonar. E aí, a gente pensa em como saber se o nebulizador está funcionando de forma adequada. Como que eu vou saber se o paciente fazendo aquela inalação está sendo beneficiado de forma adequada com o nebulizador? Então, um exemplo claro que eu dou para vocês até um paciente asmático, aquele paciente asmático ou que tem um ADP-OC, eles muitas vezes podem evoluir com cansaço, uma tosse frequente, uma dificuldade de respirar e uma sensação de aperto no peito. Então, essa sensação de aperto no peito, essa tosse, essa dificuldade para respirar, a gente fala que é em decorrência de uma broncoconstrição, é como o bronco estivesse diminuindo o seu calibre e isso dificultando a passagem do ar. Então, quando o paciente faz uma, e quando ele vai ser avaliado pelo médico ou pelo fisioterapeuta, a gente vai auspitar no pulmão desse paciente um chiado, um zumbido que a gente fala que é sibilo, e esse sibilo é uma manifestação do espreitamento das vias aéreas em decorrência de muitos desses sintomas que eu falei anteriormente. Então, muitas vezes, o pneumologista ou o clínico prescreve um bronco dilatador que muitos pacientes da fibrosis que também utilizam que é o salbutamol, o prometo de patrópio e o fameterol são outros medicamentos inalatórios comuns utilizados nesse paciente. Então, quando você utiliza por medicação, o que a gente tem? A gente tem uma melhora dessa tosse, a gente tem uma diminuição do cansaço, você fica com menos dificuldade em respirar e diminui aquela sensação de aperto no peito. E quando você ausculta o pulmão do paciente, você consegue ver uma ausculta melhor, diminuir a xieira, diminuir o cibio. Então, você tem certeza que a medicação chegou aonde deveria chegar. Então, quando a gente fala de um paciente de astimático, a melhora dos sintomas é um indicativo que aquele sistema, aquele nebulizador fez com que o medicamento chegasse de forma adequada onde deveria chegar e diminuiu os sintomas respiratórios. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, e na fibrosis? Como que a gente vai avaliar se o nebulizador está funcionando adequado para os nossos pacientes? Então, os nossos pacientes, eles utilizam a inalação muitas vezes para tratar a pseudomonas aeroginosa, tratar a bucaldelea sepácea ou para fazer com que ele catarro que está aderido à parede pronta, ele saia com mais facilidade e você consiga eliminar sem que a cruz leve dano para o sistema respiratório. E a gente sabe que muitas vezes o tratamento do antibiótico ele fechou 28 dias de inalação ou até 3 meses de inalação consecutiva. Então, imagine você, se eu começo a fazer uma inalação no primeiro mês de tratamento da descolonização bacteriana e aí eu só vou descobrir que o nebulizador não funcionou quando eu for fazer a próxima cultura. Então, isso é um detalhe importante que pode, de certa forma, atrasar o efeito do tratamento nos pacientes e a gente tem que ficar atento. E aí nós vamos falar de algumas dicas importantes a partir de agora que vocês, pacientes e familiares, possam observar para que a gente consiga manter esse tratamento da melhor forma possível. E aí eu vou falar para vocês como que geralmente se faz a avaliação desses nebulizadores. lá quando está sendo fabricado o equipamento, lá quando vai ver se esse equipamento e o paciente está se interagindo de forma adequada, fazendo com que o medicamento chegue ou não chegar, ou mesmo na hora de fazer um estudo clínico, que é quando a indústria junto ao medicamento, o nebulizador e o paciente vai avaliar a proposta dele ali de tratamento para diminuir os sintomas e melhora o que esse medicamento foi proposto a melhorar. Então, inicialmente, se faz um estudo do nebulizador, que a gente fala que é um estudo in vitro. Então, a gente vai avaliar tudo o que a gente falou na aula passada, o tamanho da partícula, o déficit de volume nebulizado, o quanto ele está mandando a medicação, a quantidade de oferta da medicação, a quantidade de medicamento que ficou dentro do copo e também ele vai avaliar a porcentagem de partículas respiradas, que são aquelas partículas que nós falamos que são menores que 5 micrómetros, que vão fazer que a medicação chegue até a periferia, as regiões distais do pulmão. Depois que ele testou esse equipamento, ele vai avaliar se o equipamento está fazendo com que essa medicação interaja de forma adequada e chegue dentro dos pulmões. Então, a gente vai ver um exame de sintilografia, um exame fisiológico, pega essa medicação, coloca uma substância que vai ser radiomarcada, ou seja, quando se faz um exame de imagem radiológica, a gente consegue ver onde a partícula chegou e a gente vê aqui a deposição da partícula, quanto que depositou no pulmão direito, quanto que depositou no pulmão esquerdo, quanto que ficou na garganta e quanto que ficou na boca. Então, a gente vai ver o padrão de deposição daquele medicamento nos pulmões e isso ele vai levar em consideração algumas diferenças anatômicas e algumas diferenças isopatológicas, ou seja, se uma pessoa é mais alta ou mais baixa, ou se ela tem um pulmão alguma coisa diferente anatomicamente no pulmão ou mesmo se ela tem, por exemplo, um grau de comprometimento da função pulmonar ou maior ou menor e nesse padrão de deposição. Em alguns casos, você consegue até avaliar a quantidade da medicamento dentro da corrente sanguínea. Por quê? Conforme o nebulizador, ele consegue chegar até dentro do alvéolo, o alvéolo absorve até a corrente sanguínea e você consegue ver o tanto da substância que foi na corrente sanguínea. E a outra forma de você avaliar que o nebulizador está de forma adequada é através dos estudos ou do comportamento clínico do paciente. Então, aqui está um paciente meu querido que autorizou a utilizar essa foto, que é o Joãozinho. Um beijo para você, Joãozinho. Aqui a gente tem o que a gente considera que é a descolonização. Descolonização bacteriana é se, por acaso, ele já está utilizando o medicamento para tratar o pseudomonas e depois do tratamento do pseudomonas, a gente colheu novamente a secreção e viu se a secreção estava sem a bactéria. A gente consegue fazer uma cultura quantitativa e avaliar quanto que reduziu o número de bactérias com a inalação do medicamento lá dentro dos pulmões. A gente consegue avaliar também a melhora da eliminação da secreção pulmonar, ou seja, se a secreção estava muito espessa, muito aderida antes de fazer a inalação, depois que ele fez o tratamento, ele se pectorou, a gente avaliar se a secreção está saindo com mais facilidade, se ela saiu e o aspecto dela mudou. Uma coisa importante também é se o paciente, quando começou o tratamento da função pulmonar dele, o VF1 dele, era, por exemplo, 70% e após o tratamento foi para 80%, ou seja, ele melhorou ou senão ele poderia estabilizar com 70% da função pulmonar. Então, isso é um outro indicativo de que, clinicamente, o tratamento com aquele inalador, com aquela medicação está tendo efeito positivo na função pulmonar. Então, isso seria uma sequência de informação que a gente poderia seguir. Então, infelizmente, a gente não tem como fazer esse estudo que eu falei para vocês de avaliar o tamanho da partícula, a porcentagem de partículas respiradas, o tanto medicamento que é ofertado, tá? A gente não consegue fazer isso com o paciente, mas a gente consegue, às vezes, avaliar as pressões de funcionamento do nebulizador, principalmente dos nebulizadores a jato. E foi isso que nós fizemos nesse estudo, um protocolo que a gente quis patronizar a avaliação dos nebulizadores a jato através da pressão. O que nós fizemos? Nós pegamos essa máquina que foi construída e realizada pela PARE, fabricada os nebulizadores, aqui que fabrica os nebulizadores, e avaliávamos a pressão gerada tanto no compressor quanto no nebulizador. E se essa pressão estava chegando aqui de forma adequada. Então, essas pressões adequadas fazem com que o fluxo de ar fique adequado e que o nebulizador esteja funcionando de forma adequada. Então, na indisponibilidade de ter aquele aparelho para avaliar em todo o território nacional, a gente pegou uma norma simples para avaliar a pressão gerada pelo compressor. Então, a avaliação das pressões geradas pelo compressor é um indicativo também adequado de que a gente pode, de certa forma, ver se aquele compressor está funcionando de forma adequada. E, geralmente, os fabricantes informam para a gente quais as pressões mínimas e máximas que aquele compressor está gerando. E aí, a gente avaliar se ele está adequado para o tratamento. Outra coisa importante que a gente poderia fazer é avaliar o nebulizador. O nebulizador a gente avalia através da pesagem. A gente pega o copinho do nebulizador vazio, coloca nessa balança e pesa. Depois, você pega esse mesmo copinho e coloca com a medicação. Os 2,5 ml da alfadornase, os 2,5 ml de qualquer substância e aí você avalia o peso desse copinho antes e após a inalação. Então, no primeiro dia quando o paciente começou a utilizar, aquele nebulizador, a gente tem um parâmetro inicial de quanto ele consegue ofertar de medicamento, de tanto medicamento que fica dentro do copinho e aí, quando passar o tempo, se esse equipamento começa a ficar um pouco pior, você pode pedir uma nova avaliação e ver se isso impactou na quantidade de medicamento ofertado. Geralmente, a gente vê que aquele volume residual que é o tanto que fica no copinho ele aumenta, ou seja, se ele aumentou, o nebulizador deixou de ofertar. Se deixou de ofertar, provavelmente, tanto o déficit de volume nebulizado ele vai ser menor. Então, isso também é uma forma que a gente consegue avaliar o nebulizador nos centros de tratamento dos pacientes com fibrosis. e aqui é uma comparação rápida que eu mostrei para vocês que foi feita quando a empresa que fabrica tanto o IFLU quanto o compressor PRONEB, eles queriam avaliar a possibilidade de incluir o IFLU rápido na bula do FUMOSIM. Então, o que eles fizeram? Da alfadornase. Eles fizeram, inicialmente, uma espirometria dos pacientes, depois de duas semanas aplicaram uma espirometria e um questionário em qualidade de vida e dividiam-se em grupos de pacientes em dois braços. Inicialmente, os pacientes faziam medicação no IFLU, depois eles faziam no nebulizador ajato. E depois de duas semanas trocavam, eles faziam no nebulizador ajato que começou com o IFLU e o que fazia no nebulizador ajato foi fazer com o IFLU. E logo em seguida, eles avaliaram, por exemplo, a função pulmonar, qualidade de vida e os sintomas clínicos do paciente. Então, 85 pessoas completaram o estudo e eles viram que o mesmo nebulizador que foi feito inicialmente para poder fazer a inalação da adornase alfa, que foi o PRONEB com o nebulizador par, se comportou da mesma forma com que o IFLU. E teve, manteve a função pulmonar, melhorou, manteve ou melhorou algumas pessoas e também os pacientes mantiveram a qualidade de vida e diminuíram os sintomas respiratórios nos dois sistemas. mas aqui ele também avaliou preferência e a maioria dos pacientes preferiram utilizar o IFLU rápido pela questão do tempo. Então, isso aqui é uma outra forma de avaliar se o nebulizador está cumprindo a etapa necessária em relação ao tratamento proposto. E aí, alguns detalhes importantes que a gente vai ter que aplicar no dia a dia, visto que a gente não consegue fazer aquela avaliação tão detalhada. Por exemplo, vocês receberam esse nebulizador a primeira vez e aí, a primeira coisa que vocês vão fazer na primeira inalação é anotar o tempo gasto da primeira inalação. Geralmente, gastam em torno de 10 a 12 minutos. Ótimo, guarde-se, paramos. Depois, se ele começar a aumentar muito o tempo de inalação, a gente vai ter que ver por que aumentou. Será que é porque o circuito, o copinho está velho, está muito tempo utilizando, ou será que as pressões que o nebulizador está de forma adequada? Outra coisa importante, guardar o período de compra e o uso do aparelho. Então, ah, eu recebi esse aparelho no início desse ano. Então, você vai anotar no seu manual o início do ano. Nessa mesma época, você anota o tempo de gasto de inalação e vai também computar isso tudo de informação. Outra coisa importante, respeitar as orientações do manual. O que acontece? Às vezes, o manual fala que o nebulizador só pode ficar 20 minutos ligado. o paciente faz 3 medicações e isso vai impactar um pouco nesse tempo. Nesse tempo, vai impactar muitas vezes no funcionamento do equipamento e ele pode estragar com mais facilidade. Fazer a troca adequada e rigorosa dos acessórios, que isso também vai aumentar a vida do tempo do seu sistema. E fazer a limpeza e a desinspecção também adequada do sistema. Então, outra coisa importante que a gente vai ligar, trocou o nebulizador, foi na clínica, comparar o valor de função pulmonar. Então, você vai pegar, seu doutor, eu trocou o nebulizador, eu queria que você me façasse o valor da espirometria. Aí, você tem um valor lá. E aí, será que eu posso, de certa forma, fazer minha consulta com menos tempo só para poder avaliar se eu vou estabilizar com esse novo tratamento, com esse novo nebulizador? É uma possibilidade. Você fala que pode, aí depois você faz uma nova espirometria e compara os valores de função pulmonar, se eles estão estáveis ou se ele melhorou ou se piorou. Isso é um indicativo também de que mudou o seu tratamento que pode estar relacionado ao nebulizador. Uma coisa importante naqueles pacientes que muitas vezes não fazem uso de antibióticos, mas fazem uso da alfadonase ou da solução para o hipertônomo. Avaliar o volume e o aspecto da secreção. Claro que a secreção, ela aumenta também quando estou exacerbado, mas o seu padrão, sua exacerbação, como que foi esse volume e esse aspecto da secreção. Sempre comparar quando você começou o tratamento com um dispositivo e depois com o tempo se aquilo mudou. Então, isso são indicativos importantes que cada paciente, que cada família tem que guardar para poder, de certa forma, ajudar nessa monitorização se o nebulizador está funcionando adequadamente. Não só o nebulizador, pessoal, mas também qualquer outro tratamento. Também você pode monitorizar por esses aspectos. Então, uma coisa importante que a gente sempre tem que falar é os sinais clínicos de exacerbação pulmonar. Então, se o paciente teve aumento da tosse, aumento da produção do catarro, febre, se faltou escola ou trabalho em função por problemas relacionados à doença pulmonar ou por causa da fibrosis cística, está com falta de apetite, perda de peso, se a frequência do respiratório, se a respiração ficou mais ofegante, a saturação de oxigênio se diminuiu, se o exercício, se as atividades do dia a dia são cada vez piores, o paciente não consegue andar, se fez um raio-x, teve uma imagem diferente que geralmente tinha, ou se teve uma ausculta pulmonar com algum barulho, algum ruído diferente, ou se ele teve uma queda do VF1 na espirometria. Então, alguns sinais desses, a gente consegue monitorizar de casa. Então, se o paciente teve febre, aumentou a tosse, aumentou o catarfe, e teve que deixar de ir para a escola, ele já tem mais de quatro sinais de exacerbação, provavelmente ele está exacerbado. Então, se na primeira dica ele começou a olhar os sinais, ele faz o tratamento, tinha quatro sinais, aí diariamente ele foi checando, quando chegou depois de dez dias já tinha só dois sinais, sinal que o tratamento está tendo efeito adequado para reduzir os sintomas. Então, isso também é uma forma simples de a gente avaliar o segmento desses nebulizadores, dessa terapia de tratamento inalatório ao longo do tempo. Então, um resumo importante para que vocês consigam sempre ficar bem atentos se o nebulizador está funcionando de forma adequada. Avaliar o nebulizador em relação ao seu funcionamento, ou seja, se ele está mais borrelento ou não, se o tempo da inalação está o mesmo, se por acaso eu levei nas consultas o segmento e as pressões estão adequadas, comparar sempre se a função pulmonar antes e após o novo tratamento se manteve melhor ou se manteve estável, observar os sintomas respiratórios que estão presentes em menor ou maior intensidade e avaliar a secreção pulmonar em relação ao afeto, se ela está mais amarronzada, se ela está mais esverdeada, se ela está mais estraxada, a quantidade e se essa secreção está mais grudada no pulmão, se está tendo mais dificuldade de eliminar com a fisioterapia. Então, se eu comecei um tratamento com antibiótico para descolonização de opsedomonas no início do tratamento e avaliar esses sintomas, o nebulizador está funcionando de forma adequada, mantendo aquele tempo que a gente tinha avaliado previamente e após a evolução do tratamento esses sintomas se reduziam. Caso não tenha reduzido, entrar em contato com a equipe para avaliar a melhor forma de intervenção e avaliar o que fator que pode, de certa forma, estar prejudicando os nossos pacientes. Então, dentro de tudo isso, a gente tem o nosso maior problema, a gente ter a segurança de fazer um tratamento adequado, de ter o equipamento de forma adequada, se as tecnologias existentes até então, elas fazem com que o tratamento está de forma adequada e seja o tratamento eficiente. Infelizmente, dentro do tratamento no ato, a gente está atento sempre a isso, é uma questão que, de certa forma, nos dificulta. Mas qual que é o nosso maior aliado? Nossos maiores aliados, aqui eu coloquei em homenagem à minha equipe, onde eu trabalho, onde eu estou inserido, que é uma equipe muito coordenada e a gente tem muita liberdade de discutir sempre os pacientes em qualquer momento, então, acho que vários que vocês tenham uma equipe assim que vocês podem contar no centro de tratamento, então, qualquer problema diferente que é a manutenção daquele, dos sintomas, procurar a equipe do centro de tratamento que, com certeza, vão saber orientar vocês da melhor forma possível. Então, acredite muito nessas informações que estão chegando, mas acredite muito nos seus grandes aliados que são a equipe de tratamento também. Então, a nossa aula de hoje era sobre isso, eu queria agradecer vocês mais uma vez e agora a gente já vai voltar aí com as perguntas, espero que a situação de vocês tenham gostado. Estava aqui cuidando com a tosse para não ficar te interrompendo, esqueci, foi incrível, aprendi um monte de coisa bacana também e foi uma delícia rever um monte de gente legal, bom mesmo, aquele congresso incrível. Evanice, o pessoal está super comentando aqui, eu já vou meio que direto ao ponto, eu queria só que antes da gente começar as perguntas, você, por favor, falasse de volta os pontos, os quatro pontos de avaliar o nebulizador em relação ao tempo gasto, comparar a função pulmonar, sintoma respiratório e secreção. que tem algumas pessoas com essas dúvidas nos principais aspectos a serem avaliadas. Então, Verônica, as crianças pequenas, elas não fazem espirometria, então, nós estamos partindo, se a gente consegue avaliar o nebulizador, avaliar as pressões, as pressões estão ok, já é um bom caminho. Depois, a gente começa o tratamento. Então, no primeiro dia, vamos pensar numa descolonização bacteriana por pseudomônio. Às vezes, nós temos um paciente que está colonizado, ele não está tendo sintoma, mas eu tenho um paciente que ele vai estar colonizado e ele está exacerbado, tendo mais tosse. Então, primeira coisa, avaliar o aspecto da secreção, isso qualquer paciente, qualquer mãe consegue, qualquer pai consegue ver isso, quem sabe consegue com o dedo por muito tempo é um fator importante. A minha secreção está em maior quantidade e ela está mais agarrada. Ok, início do tratamento. Depois, eu estou tendo, o meu tempo de inalação estava lá adequado, já está todo momento do tempo de inalação, ele está adequado. E eu começo a fazer o tratamento e eu faço aquele checklist do final de observação. Minha tosse aumentou, a secreção está mais espessa, eu estou sentindo mais cansado, mais prostrado pela minha atividade e eu estou também tendo, vamos por mais um evento, eu estou tendo perda do apetite, eu senti que eu perdi peso. Ok, isso é uma coisa que a maioria dos pacientes conseguem perceber. Então, eu marquei esse checklist inicial. Começa o tratamento na latórea. Aí, eu posso fazer isso a cada dois dias, a cada três dias, ou eu posso fazer uma vez por semana. E aí, eu avalio novamente, eu vejo, nossa, minha secreção melhorou, eu já estou mais disposto, a minha tosse diminuiu um pouco. Então, você concorda que esses pequenos detalhes que vocês já conseguem perceber no dia a dia, vocês só vão documentar para você ter certeza que o tratamento está incorretamente. E aí, continua. Aí, você vai fazendo isso toda semana. Com 15, 20 dias, você viu que os sintomas ainda não mudaram, eu acho que seria interessante ligar para a equipe, falar que os sintomas ainda não melhoraram, eu estou assim, para eles poderem reavaliar. Mas, o que a gente percebe é que todo paciente, quando está com o sistema funcionando adequadamente, a gente vai seguir nesse espaço, a gente tem um indicativo que o tratamento é a forma adequada e depois a gente colisando, provavelmente, na cultura seguinte, já não tem mais a bactéria. Então, isso é um detalhe importante. Em relação ao uso da alfa-dornave e da solução salina-tertônica, a gente vai perceber se está diminuindo a secreção e se o aspecto dessa secreção melhorou. Porque elas agem diretamente na secreção. Então, isso, de certa forma, vai ajudar a perceber se a secreção, se o medicamento está chegando onde tem que chegar e a secreção está sendo eliminada. Isso é importante. Mas, é muito importante, Verônica, avaliar, seguir as informações que a gente falou do fabricante, e avaliar o tempo da primeira inalação. O tempo da primeira inalação, que ele começa com 12 minutos, aí depois vai para 20, 25 e 30. Um nebulizador de 30 minutos é um desgaste muito grande para o paciente. Então, isso é importante. Aí, a gente tem que rever o que aconteceu. De repente, tem que trocar o kit, de repente, até trocar o outro nebulizador para que o paciente tenha um tempo mais adequado. Lembrando que os antibióticos sempre demoram mais tempo. Então, é bom, inicialmente, fazer a primeira inalação com antibiótico também no nebulizador novo para saber quanto tempo que ele vai gastar. Perfeito. Acho que agora tirou todas as dúvidas ali de quem ainda estava com alguma dúvida. Do contrário, vão mandando as perguntas ali e acho que o momento é justamente para a gente poder tirar essas dúvidas todas. Momento carinho que a gente sempre tem. Cecília Daiane falando que é apaixonada pela equipe do CGP. Obrigada a vocês que fazem parte da minha família. Beijo, Cecília, Melissa e Anderson. Beijo grande para eles. Legal. A Grace está perguntando, Grace ou Grace, desculpa se eu falei errado. Boa noite, queria saber se o Onron leva a mesma quantidade de medicação que o antigo modelo Proneb e o novo modelo E-Flow. Não é deposição ali, né? O E-Flow é uma das tecnologias que a gente tem mais eficientes. Então, eu dou sempre um exemplo assim, Verônica. Você pode ter dois carros, você pode ter um Fusquim e você pode ter, por exemplo, um carro chique e uma Land Rover. Os dois andam, você concorda? Os dois te levam a um determinado local. Agora, um vai te levar com mais eficiência, mais rápido, com mais conforto. Então, o nebulizador, a gente pensa da mesma forma. O que eu vou falar em relação ao E-Flow, o E-Flow já tem maior padronização relacionada aos medicamentos utilizados na fibrose cística. Então, a gente viu na aula passada que o E-Flow foi testado para a tobramicina, para a alfadornase, para o astrionan, por vários outros medicamentos. E a gente já tem isso mais definido. o E-Flow, o E-Flow, ele infelizmente, ele não foi testado e devido a esse problema que nós tivemos de que a pare saiu do Brasil e não veio nenhum outro nebulizador para fazer registro na Anvisa, nós também não poderíamos deixar os nossos pacientes sem nebulizador. E aí, foi escolhido um nebulizador que mais se aproximava, que mais se aproximava das características do nebulizador que era utilizado anteriormente. Então, por isso, ele tem essas características, mas é sempre importante a gente levar em consideração as características de segmento clínico também. Sim, com certeza. Tiveram algumas pessoas que fizeram realmente essa menção, que foi uma pena que ela deixou de comercializar essas aparelidas no Brasil, enfim, então realmente tem um período de adaptação aí. A Alessandra pergunta, se o manômetro de pressão que você citou para mensurar a pressão do compressor, a unidade de medida é CMH20 ou em libras? Alessandra, esse manômetro a gente utiliza em PSI, tá? É uma medida de pressão, mas você pode convertê-la também para minibar ou mesmo para centímetros de água. Então, o valor que a gente tem é um valor que vai variar de acordo com cada fabricante, cada nebulizador, por exemplo, o OMRO que os pacientes utilizam, a pressão ideal de funcionamento dele é em torno de 23, eu não estou lembrando se é PSI ou se é quilograma força por centímetros quadrados, mas dá mais ou menos em torno de 23. e aí o que acontece? A gente tem que medir para um manômetro de centímetros de água ou de quilograma força, dá para avaliar normalmente sem problema. Esse trabalho deve sair publicado ainda esse ano, então assim que sair a gente vai distribuir para que os outros centros consigam reproduzir, mas o mais importante é a gente levar em consideração o manual do aparelho ou do fabricante para a gente saber qual o valor de referência que eles dão para o funcionamento adequado, que não depende só do compressor, ou cada compressor gera uma pressão que cada nebulizador vai exigir, entendeu, Verão? Então um nebulizador pode exigir uma pressão de 16, outro pode exigir uma pressão de 23, e a gente sempre tem que olhar essa especificação do fabricante. Perfeito, acho que bacana. A Raquel está perguntando se a Dornasa só pode fazer com o bocal ou se ela pode usar a máscara, ela diz que tem uma certa atividade com a filha dela com relação a isso, ela não coloca a idade da filha dela. Raquel, o seguinte, a máscara, ela geralmente as crianças pequenas todas fazem por máscara, porque ainda eles não conseguem coordenar a respiração via boca. A partir do momento que eles vão crescer, a gente vai ensinando a eles respirarem pela boca, a gente vai fazendo a transição. Inicialmente, a gente utiliza até um clipe no nariz para a criança entender que ela tem que puxar pela boca, senão ela coloca o bocal e fica respirando pelo nariz, se o medicamento não é aerosolizado. Então, assim, às vezes até crianças maiores têm certa dificuldade de fazer por bocal, alguns adultos também podem ter essa dificuldade. Então, quando isso ocorrer, é melhor fazer por máscara que deixar de fazer. Então, é muito importante a gente avaliar a idade, tanto da criança quanto para poder fazer essa transição e avaliar se ela está conseguindo puxar adequado pela boca, não conseguindo manter por máscara. Alguns pacientes fazem muita sinusite de repetição, tem muito congestionamento de vias aéreas superiores, às vezes os médicos orientam a eles fazerem a inalação via máscara para ajudar a descongestionar também, mas sempre se possível a gente tenta fazer via vocal. Legal, bacana. A secreção, a pergunta é da Natália Ferreira, a secreção pode ter diferença de cor dependendo da região em que está no pulmão? Por exemplo, secreções da parte de baixo são mais escuras e a de cima são mais claras? Ou isso é indicativo de infecção, por exemplo? Verônica, essa é uma pergunta muito legal, gente, a gente tem um racional para ela, a gente não tem tanta justificativa assim, mas a gente tem um racional teórico. Secreção que está muito aderida e que não está sendo eliminada, ela fica escura, porque ela tem mais tempo de contato com o ar. E secreção mais clara são secreções que são secreções relativamente mais novas. Então, toda vez que a secreção começa a ficar escura demais, a gente pode pensar em dois aspectos. Eu não estou fazendo a fisioterapia adequada e ela está aderindo ao pulmão, eu estou precisando de caprichar um pouco mais na inalação e eu estou precisando tentar limpar com mais frequência o meu pulmão. Então, ou às vezes o paciente está exacerbado todas as observações que a secreção fica mais escura também. Então, esses aspectos levam em consideração. Nós fisioterapeutas, Verônica, a gente é muitas vezes o nosso termômetro para saber se a gente está atendendo adequadamente, se a gente está eliminando a secreção de forma adequada, a gente começa a avaliar a secreção. Então, a gente faz as manobras, fica lá uma hora tirando a secreção, o paciente aguentando mais, faz dizer, não, mas acabou, não, mas o aspecto ainda não mudou. Quando começa a sair mais clara, menos verdeado, mais clara, opa, nós já estamos tirando a secreção nova que estava, de certa forma, indicativo, que não está tão acumulada assim. Faz sentido. Já ouvi muito isso também da minha física. A Raquel falou que a filha dela tem 12 anos, mas fala que não consegue fazer com o bocal. Entendi. Então, uma alternativa é tentar colocar um clipe e orientar ela a fazer pela boca. Isso tem que ser com bastante treinamento às vezes, com treinamento. Mas, às vezes, é mais cômodo para eles que eles colocam a máscara, põe o elástico e vão fazer outras coisas. De repente, eu sugiro ela fazer uma sessão de inalação supervisionada com fisioterapeuta. De repente, ele pode ajudar melhor ela a conseguir fazer da melhor forma. Legal. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, mas antes eu preciso mencionar que não é propaganda nenhuma, tá? É só porque está rolando essa discussão aqui no chat e eu acho que é uma pauta importante para todo mundo. O pessoal está falando que o Luiz falou seria interessante termos uma lista de aparelhos recomendados similares para podermos escolher. Está muito difícil de encontrar os kits de reposição da ONURO no mercado. Inclusive, eu estava falando sobre isso com o Evanirson antes da gente começar, né, Evanirson? Que eu estou em busca do bocal do 803, estou com dificuldade de encontrar também, veio sem, enfim. E aqui, o pessoal está até falando, o Luiz falou que os kits do 803 às vezes vencem o bocal e alguém falou aqui, acho que é a Klaus Schipans que falou que na Drogazil que é o que encontra, que ela também está encontrando, enfim. Então, o pessoal está falando bastante aí que realmente essa dificuldade aí de encontrar esses kitzinhos de reposição. Bom, a Thayla perguntou se é melhor usar com bocal ou máscara, mas acho que o Benito respondeu bem aí, né, bastante. Outra pergunta que a gente tem aqui no nosso sistema agora, deixa eu pegar aqui, bom, boa noite, o usinalador 801 para o alfadronase e o 3 para antibióticos e salinas. Só que para inalar os antibióticos eu estou achando um pouco mais fraco, já trocou o filtro e mangueirinha não está dando efeito. Você indica outro ou pode ser algum que pode estar acontecendo? Verônica, o antibiótico é o mais difícil de ser nebulizado. A solução saline hipertônica também, ela é difícil para o nebulizador. Então, o ideal seria ele deixar o nebulizador somente para o antibiótico. E depende muito qual o antibiótico que ele está utilizando. Se ele está utilizando a tobramicina que já vem a solução pronta, é uma coisa. Se ele está utilizando a colamicina que ele tem que fazer a solução, é outra coisa importante. então, a colamicina, toda vez que você vai fazer a solução da colamicina, o ideal é que você faça a diluição de forma lenta e suave. Se você sacudir muito o vidro, ele vai gerar muita espuma e aquela espuma não vai nebulizar. Então, é muito importante avaliar, primeiro, qual medicamento e tentar fazer a diluição da melhor forma e avaliar o compressor. o nebulizador a jato, geralmente, o antibiótico, ele consegue fazer a inalação. Às vezes, ele gasta um tempo a mais, então, a gente tem que ficar bem atento, deixar o nebulizador só por um antibiótico, fazer a primeira inalação, contabilizar o tempo e uma coisa importantíssima, Verônica, no antibiótico, a gente tem que fazer a limpeza da desinfecção de forma rigorosa. A tobramicina inalatória, ela forma uns cristais tipo o âmbar dentro do nebulizador, quando você deixa resquício ali, aquilo cristaliza e aquilo vai dificultar o jato de ar passar e misturar o antibiótico com o ar e fazer o aerosol. Isso faz com que o tempo de inalação fique muito maior. Então, para o antibiótico e para a solução salinpertônica, a solução salinpertônica, como tem mais sal, o sal também, ele deposita ali e obstrui. Então, é muito importante fazer a limpeza, a higienização de forma adequada para que isso não prejudique o funcionamento do nebulizador. Para quem tem os nebulizadores de membrana vibratória, eles exigem que façam a lavagem reversa. Por quê? Porque o antibiótico, ele também entra para dentro da membrana vibratória e ele começa a diminuir a passagem do fluxo de ar. Isso dificulta a formação do aerosol e começa a gastar cada vez mais tempo. Então, a lavagem da membrana, todos os membranos vibratórios, tem que ter a lavagem reversa também, porque o antibiótico vem nesse sentido e a gente tem que lavar no sentido contrário para poder tirar todas as partículas. E a maioria dos sistemas, eles têm isso definido e recomendado para fazer essa lavagem reversa. Evanir, isso tem um ponto importante que eu acho que é legal a gente relatar. A Joana comentou que usa o Uron, mas que está pensando em mudar de aparelho, a fila dela tem cinco anos e faz com o bocal. E ela gostaria de saber se você indicava o E-Flow, que é um que você comentou. A grande questão que a gente está discutindo aqui, Joana, não é que, obviamente, como a Evanir falou na aula passada, né, Evanir? Existem inaladores, nebulizadores mais efetivos, mais modernos, o próprio Akita que você mostrou na semana passada que nem no Brasil tem ainda e tudo mais. Porém, eu acho que é importante a gente ressaltar que o 801 e o 803 agora, que é o que está sendo distribuído, obrigada, eles estão avaliados, testados e a gente sabe que às vezes essa mudança tem uma questão de qualidade aí ou de preferência até, né, por um ou por outro, mas não são inaladores ruins, pelo contrário, eles estão validados e testados para a medicação que a gente faz uso, então acho que é importante também só mencionar isso, né? Sim, e o seguinte, eu sempre peço o seguinte, nós estamos, hoje o que a gente possa utilizar, a gente teria que utilizar esses dois, que a gente tem mais garantia deles, assim, eles demoram mais, mas eles aguentam o batente de forma mais robusta comparado com os outros, quem tiver condição de ter um e-flu, ótimo, o grande problema do e-flu é que você precisa de trocar tanto o copo de inalação e a membrana a cada seis meses, e o que acontece, nós não temos esses equipamentos sendo vendidos no Brasil, então você vai depender de alguém que vai trazer para você, porque a importação fica muito cara, então isso é um limitador, se eu penso em uma criança de cinco anos que geralmente já não tem tanto assim, a mãe consegue controlar melhor o tempo, as crianças não tem uma rotina tão elevada na escola, eu acho que a gente poderia, de certa forma, claro, que isso é racional de cada um, mas no meu caso eu pensaria o seguinte, gastar energia não é para onde a escola estivesse demandando mais, tivesse mais coisas para fazer, e quem sabe até lá já chegou novas tecnologias, entendeu? Porque não adianta comprar o aparelho, ter o aparelho, mas não conseguir manter o funcionamento desse aparelho, nós temos várias pessoas que tem o E-Flow que estão guardados porque não tem os equipamentos para poder utilizar em função dessa ausência da comercialização, então isso também tem que ser levado em consideração também. Exatamente, compartilhando minha experiência em Mille, enfim, e eu nunca mais pude usar porque eu não tive condições de trocar o kit e você não consegue comprar no Brasil e aí fora do Brasil é muito caro, você não consegue importar, enfim, então também é bem importante você pontuar que é a mesma coisa que, vamos, se ganhou na Mega Sena, resolveu comprar, para pagar toda a manutenção da casa, então, enfim, é mais ou menos por aí, eu também estou com o meu encostado, abandonado, tadinho, porque eu não consigo trocar a membrana, nossa próxima pergunta, nosso sistema, a Grace está perguntando se o espaçador é realmente necessário para o salbutamol ou se pode usar a bombinha diretamente na boca, também é uma questão de idade, né, Vanirso? E, Verônica, o espaçador é melhor que a bombinha na boca para todos de qualquer idade, o grande problema é que um adulto não consegue levar aquele espaçador para todo local, às vezes o momento é um pouco mais difícil, mas o espaçador, ele vai melhorar a deposição da partícula, vai fazer com que o efeito seja mais rápido, então, assim, vale a pena, ainda mais com criança pequena, então, que a respiração às vezes é mais difícil de coordenar, o espaçador é de longe necessário e ajuda muito. Sim, bacana, é, eu, minha filha, quando precisou fazer bombinha, a gente comprou o espaçador para fazer a bombinha nela, e a gente chama de puf-puf, ela já não faz mais, é que eu faço, tem duas diferentes, pelo menos umas oito vezes por dia, então, Helena já está bem escolada aí com o puf-puf da mamãe. Camila, eu uso o 801, um, ah, essa aqui estava repetida, beleza, a gente já fez. No finalzinho, vou fazer a nossa última pergunta aqui, a Rosiene pergunta se a hipertônica no E-Flow atrapalha o funcionamento do mesmo. Vamos lá, a hipertônica, ela tem o mesmo problema dos antibióticos, no E-Flow também, ela deposita os cristais de sal ali na membrana, isso também dificulta, então, se utilizar a hipertônica no E-Flow, lembrar de fazer a lavagem retrógrada também. E aí, é importante falar que a lavagem retrógrada no E-Flow precisa de comprar um sistema à parte, que chama Easy Care, Easy de fácil e care, cuidado fácil, é uma forma de lavar a membrana, então, às vezes, quando a pessoa vai comprar o E-Flow vai comprar só o E-Flow, não, é importantíssimo comprar todos os equipamentos, as partes, e o Easy Care é vendido à parte, porque ele vai dar mais vida, vai aumentar a durabilidade da membrana, vai dar mais condição para que o retabolizador funcione por mais tempo possível. Com certeza. Bom, acho que vamos, então, em frente, já estamos aí quase nove e meia, tem bastante comentário aqui, discussão sobre usar para também uma boa boa ação, vou colocar uma última que é muito relevante, em tempos de pandemia, se um paciente com FC e com COVID colocar a máscara cirúrgica para diminuir a aerossolização, reduz a eficácia? Verônica, está travando um pouco, mas vou tentar resolver a responder. Vou repetir, então, a pergunta aqui, peraí. Em tempos de pandemia, se o paciente com FC e COVID colocar a máscara cirúrgica para diminuir a aerossolização, nebulização? Olha, isso é uma pergunta que nós discutimos semana passada até no webinar que a gente teve com a Brenda que é uma fisioterapeuta lá da Austrália, então, o que elas geralmente têm feito? Nós ainda não tivemos nenhum paciente, nem ela também tiveram lá, e elas tiveram lá pacientes com fibroxíde de COVID, mas como é nebulização, a gente geralmente, e os pacientes estão sintomados, o que a gente faz? Ele vai fazer a inalação dentro de um cômodo de uma casa, dentro da casa, vai manter a porta de comunicação do corredor fechada e deixa a janela aberta. Ele faz a inalação, faz a fisioterapia, depois que ele terminar a inalação e a fisioterapia, você deixa aquela porta, aquele ambiente fechado por 60 minutos, uma hora, e só depois faz a limpeza do ambiente para tirar o risco de contaminação. Isso, a gente está falando da casa de paciente. Se for em um ambiente hospitalar, é com porta fechada, seguindo o mesmo aspecto. Ninguém vai ficar, se for um paciente de COVID, não vai ficar ninguém da família, muito menos um fisioterapeuta ou alguém, lá supervisionando a inalação nesse momento. Se isso precisar de fazer, ele tem que estar com o equipamento adequado, que é uma máscara específica, com a proteção específica, porque o risco de contaminação de aerosol é muito grande. é muito grande. Se a gente colocar a máscara cirúrgica no paciente, isso vai minimizar o risco, mas não vai tirar. Então, a gente sugere que faça a inalação dentro de um cômodo com porta fechada e com janela aberta. Depois, se terminar a inalação, recolha todo o equipamento, guarda e já faça a limpeza, se for no caso de um adulto, e faça a limpeza e higienização. e depois de 60 minutos, já pode liberar aquela sala para poder fazer a higienização. Então, se for no quarto, antes da inalação, protege a cama com lençol, protege os móveis com lençol, com alguma coisa assim. Termina a inalação, retira aquilo, põe para lavar e no chão faz a limpeza com água sanitária e com alta, as coisas que tiver que fazer. Se for uma criança, a mãe vai ter que estar comparamentada com máscara, com óculos de proteção, com uma roupa adequada para também não correr risco de contaminar todo mundo na casa, para tentar minimizar isso. Perfeito, bacana. Bom, o pessoal, pelo jeito, gostou muito. Cris está agradecendo aqui, disse que foi uma excelente aula. Acompanhe a sua webinar perfeita, a Alessandra falou, está todo mundo agradecendo, enfim, então, acho que o pessoal está curtindo bastante e, como já é de praxe, né, Vanirso? Temos aí, toda semana, o nosso vídeo de inspiração e nossa penúltima aula também não poderia ser diferente. Temos um vídeo muito bacana hoje de um querido amigo e seguidor aí, assido nosso e parceiro do Unidos pela Vida, que tem um talento maravilhoso, mas eu vou parar de dar spoiler, vamos rodar o vídeo de hoje do Adson Queiroz com vocês, nosso querido. Olá, eu me chamo Adson Queiroz, moro na cidade de Carnaíba, interior de Pernambuco, tenho 31 anos, fui diagnosticado com a fibrosis aos dois anos de vida. Naquela época, eu comecei a apresentar os sintomas, dores na barriga, febre alta, perda de peso e então fizeram vários exames aqui no interior e não encontraram nenhum resultado, nenhum diagnóstico. Foi onde me encaminharam para o Recife, eu fui com a minha mãe para o Recife, naquela época meu pai era caminhoneiro e estava viajando. Chegando no Recife, fizeram também baterias de exames e não encontravam um diagnóstico. Foi aí onde o médico perguntou se havia feito o exame do teste do suor, da fibrocística. Minha mãe falou que não, então foi realizado o exame, fizeram duas vezes o exame para comprovar e deu positivo o teste da fibrocística. E aí eu fiquei internado lá no hospital do Imipe, na cidade do Recife, 15 dias. Os médicos perguntaram se minha mãe tinha mais filhos, porque a doença era genética e foi explicar a doença. Minha mãe falou que tinha mais dois filhos, mais um casal. E aí fizeram o exame no meu irmão e na minha irmã, mais nova do que eu e meu irmão era o mais velho e também testou positivo o teste do suor no meu irmão. Aí também começou o tratamento com ele, da fibrocística. Começamos a fazer uso de enzimas pancreáticas e outros medicamentos, como vitaminas, medicamentos para nebulização também. E aí íamos para Recife de três em três meses para realizar consultas de rotina, que a gente mora a 400 quilômetros de Recife, da cidade de Recife. Aos 15 anos de idade, o meu irmão começou a apresentar problemas respiratórios, né? Um pouco de cansaço, aí se internava 15 dias no Recife, voltava bem, passava um ano mais ou menos de medicação e tal, depois voltava de novo para se internar. Vivemos uma vida quase que normal, né? Só obedecendo os horários da medicação, de três em três meses, realizando consultas no Recife e meu irmão às vezes ficava internado, né? Foi aí que em dezembro de 2009 eu adquiri a diabetes. Comecei a perder peso, perdi 7 quilos em um mês e aí fiz um exame, fiquei internado no hospital aqui mesmo da cidade e aí acusou a diabetes. E aí passei a... acrescentei mais uma medicação, né? Que é a insulina. Passei a tomar insulina. E em fevereiro do outro ano, de 2010, meu irmão Alisson, com complicações no pulmão, veio a falecer. A gente se apoiava um no outro, né? Conversava, trocava ideias sobre doença e tudo, mas aí eu tive que seguir sozinho, né? Com fé em Deus, claro, com confiança, sozinho, sem o parceiro de doença. Mas sempre tive o apoio da família. Minha noiva Amanda, na época, né? Que hoje ela é minha esposa. A gente se casou em 2014, novembro de 2014. Não temos filho ainda, mas pretendemos ter. Com fé em Deus, a gente vai ter um dia filho, quero ser pai, com certeza. e eu vivo a vida feliz com ela. Sou grato a Deus por ter colocado ela na minha vida. Meus pais também sempre me apoiaram. Minha irmã. E é isso que nos faz também seguir em frente. A fibrose cística é ela é a parte do que somos e não limite do que podemos ser. Somos uma família de fibra, valorizamos o ar. que nos faz sobreviver. Ah, que coisa mais linda! É sempre uma delícia ouvir a história do Watson. Sempre me emociono com a luta, com o empenho dele, com a dedicação e com essa música que eu sou apaixonada, que ele fez aí em homenagem a toda a história. Ela é muito emocionante. A gente gosta muito do Watson. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Pois é, Verônica. Eu não tinha visto o vídeo antes, pela primeira vez, eu não vi o vídeo. Eu fiquei muito tocado, porque é uma história linda e ele foi muito resiliente. Vamos pensar que a resiliência está presente na figura do Watson aí, ele falando do irmão. A gente sabe que teve várias outras famílias, outras pessoas que passaram por esse mesmo momento. E a gente anseia muito, anseia muito para que várias famílias, várias pessoas possam ter uma história diferente. Eu quero muito chegar um dia onde eu vou ter uma tranquilidade tão grande de conseguir ter uma família reunida e essa família reunida manter, vir depois, falar, abraçar, dar presente. Você lembra quando a gente era pequenininha e a gente via dessa forma? Então, a gente acha que isso vai mudar e vai mudar rápido para que essas histórias cada vez sejam menos frequentes para os nossos pacientes. Eu acho que ele, com a resiliência dele, ele passou um pouco dessa mensagem positiva para que outras pessoas que se identificam com a mesma história possam seguir em frente com seus sonhos, com seus desejos. E com essa humildade dele, carinho e entrega, assim, né? De uma situação muito triste que ele viveu e ele tem feito disso uma forma de devolver para o mundo essa chance dele estar... Bom, mais uma história para a gente se emocionar, pensar e se inspirar, né? E aí, estamos chegando ao final da nossa penúltima aula. Estejam com a gente na semana que vem, pedir para a gente brindar esse tempo e coisa, né? E acho que vai ficar muito para a nossa história toda aí, né, Vanille? Todo esse aprendizado. Pois é, acho que já ficou, né, Verônica? Cada segunda, cada história dessa, cada... Eu acho que as coisas estão sendo... Estão caminhando tão bem, né, Verônica? Porque a gente fala de um conteúdo do tratamento, a gente conversa, interage com a nossa comunidade e depois a gente vê uma história bonita, resiliente para inspirar todos os nossos pacientes. É muito gratificante, é uma satisfação tremenda quando a gente termina essa aula, a gente vai, assim, respirando fundo, mais tranquilo, pensando que a informação chegou onde tem que chegar. É muito gratificante, viu? É muito gratificante. Muito obrigado por poder fazer parte desse projeto lindo que vai marcar minha história profissional, aliás, que já marcou. Com certeza. A minha também, pessoal, professora do Instituto, nossa parceria com você, sendo muito bacana e receber todos os comentários que a gente recebe e saber que, através de cada pergunta, a gente muda a história, né, das pessoas, enfim. Foi um pouquinho do que a gente tentou fazer por esse momento difícil que todo mundo tapar, mas que, certamente, eu vi a tria de Verônica e Evanir se rodando no Brasil, que eu falei da tria de fisioterapia, inalação e atividade física, e podem ter certeza que a gente também ainda não sabe muito bem como é que vão ser as próximas, gente. Pois é, né, Verônica? Eu acho que está... Estou feliz. O que eu queria finalizar hoje é com felicidade e gratidão por ter feito parte desse projeto lindo que semana que vem a gente vai concluir. Muito feliz mesmo. Não tem mais nada para falar, não tem gratidão. Fala. E está a coisa mais linda, o pessoal todo emocionado, falando que... Amanda, gente, olha essa declaração de amor aqui. Que lindo meu amor, Adson. Ah, vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Linda a história, muito linda, emocionante. Que história de vida. Haja coração muito comovente. Tem gente desidratando aqui. Adson, muita luz para você. Felicidades para o casal e que venha um bebê lindo, que venha mesmo. Todo mundo muito emocionado, desidratado e apaixonado aqui. Parabenizando que a live de hoje foi linda. O pessoal não quer se despedir. A gente também não. Enfim, a gente também, Manu, vai sentir muita falta de vocês nas segundas-feiras. A gente promete que vai pensar em outros projetos, em outras ações aí. Eu posso garantir que pelo Unidos pela Vida a gente vai continuar tendo um monte de projetos. Vamos ver o que a gente consegue seguir fazendo em parceria com a Vertex. Mas é uma alegria imensa poder ler todas essas mensagens. O Alberto, que já trabalhou muitos anos com a fibrosis cística. E eu falo que o Alberto saiu da fibrosis cística, mas a fibrosis cística não saiu dele. E ele está aqui falando que a gente está fazendo história. E que a Gabi também está falando a disseminação de informações desse nível para todo o Brasil é histórico. então realmente está difícil, muito difícil. Joana, aprendi muito com vocês, não quero que acabe, já faz parte de toda segunda-feira. E eu vou ser sincera, quando a gente começou a falar do ao vivo e tal, que a gente falou 12 semanas, eu falei assim, caraca, como é que a gente vai fazer 12 semanas e tudo mais? E bem no fim, já estou morrendo de saudade, passou assim, voando. Pois é, já estamos chegando em julho, começamos em março. Meu Deus, é verdade, é verdade. Pessoal, uma delícia estar aqui com vocês, obrigada pelo carinho de todo mundo, obrigada a Adson e a Amanda, a esposa dele que está aqui mandando esse carinho pela incrível história que vocês compartilharam hoje. Evanir, mais uma vez, obrigada por todo o teu conhecimento, prazer estar sempre com você, meu querido amigo. e obrigada Vertex mais uma vez também pelo apoio, o time que está aí todo nos bastidores, que a galera não tem noção, mas é uma galera que está por trás aí, trabalhando, o time do Nidos, DRST com Vertex, todo mundo. Evanir, obrigada querido, com você. Obrigado pessoal, mais uma vez, agradecer a todos vocês que perguntaram, todos vocês que entraram no chat, todos vocês que mandaram mensagem, compartilharam as informações nas redes sociais, que me mandam mensagens durante as semanas, sempre que possível eu tento responder todos. Muito obrigado, Vertex, por fazer parte desse projeto. Estou aqui terminando essa nossa segunda-feira com o meu olho assim segurando para eu derramar aqui de felicidade, de satisfação e de gratidão, literalmente gratidão. Obrigado a todos vocês, Verônica, minha amiga, obrigado por esse empenho, essa força, foi ótimo e com certeza não terão outros projetos que a gente vai tentar construir para que as informações e cuidados cheguem nos nossos queridos, né, salgadinhos em casa. Com certeza, estaremos juntos que essa é a nossa missão. Exato. Um beijo muito grande para todo mundo, ai meu Deus, é o penúltimo beijo, boa noite. A gente se vê durante a semana pelas redes sociais, a gente se fala, acompanha o Nítios Pela Vida, tem muita coisa rolando por lá, um beijo, Ivanisso, tchau para todo mundo, se cuidem, fiquem bem, ótima semana e até segunda-feira que vem, ainda dá para falar isso. Tchau pessoal, boa noite. Tchau. Tchau.